Olá, o deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio de Janeiro ultrapassou ontem todos os limites da civilidade. Ele fez o inaceitável e protagonizou uma cena grotesca durante um discurso na Câmara dos Deputados. A cena que veremos a seguir passa longe do debate político que é o que se deve fazer naquela casa. Ele usou a tribuna para atacar a colega Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ex-ministra dos Direitos Humanos. Aos gritos, Bolsonaro disse que não a estupraria porque ela, Maria do Rosário, não merece. Veja o trecho. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador do Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Maria do Rosário, por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PP? Ninguém falou nada sobre isso aqui. Estão preocupados com os direitos humanos? Vai catar coquinho. Mentirosa, deslavada e covarde. Então vamos lá. O que o parlamentar quis dizer com essa declaração? Que há mulheres merecedoras de serem estupradas, talvez? Que ele seria capaz de tal atrocidade se julgasse que ela ou qualquer outra pessoa merecesse? Que existe um critério que pode determinar se alguém deve ou não ser violentado? Que o crime poderia ser cometido se a vítima impotencial tivesse esse ou aquele comportamento? E aí tem o argumento do próprio parlamentar que em sua defesa disse que esbravejou porque Maria do Rosário, fora do plenário, o chamou de estuprador. Se isso aconteceu, Bolsonaro deveria ter buscado formas para obrigar a parlamentar a se retratar. Não há justificativa plausível para um homem que representa milhares de pessoas dizer a qualquer pessoa, com ou sem mandato, que ela pode ser estuprada, se assim merecer. Aqui não está em discussão qualquer questão política. Atenção! O deputado Bolsonaro foi democraticamente eleito. Logo, tem o direito e o dever de defender as bandeiras que acredita na Câmara, de criticar a Comissão da Verdade como fez, se assim entender, e até de duvidar das investigações às violações dos direitos humanos cometidas pela ditadura militar. Ele pode dizer o que quiser no campo político, mesmo que seja uma grande besteira, ou ainda que esteja coberto de razão. É para isso que ele e os colegas estão lá no parlamento para debater, defender posições, fiscalizar o governo, criar leis e não para fazer apologia a qualquer tipo de crime, usando o personagem do machão do Congresso. Aqui em TV, já é a tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê.